E aí galera do ENV, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho, só pra avisar que esses 30 minutos aqui no YouTube são 100% gratuitos. Mas se você quer assistir essa aula completa e quantas vezes você quiser, acesse o nosso curso completo. O link vai estar aqui na descrição e você vai assistir essa e várias outras aulas quantas vezes você quiser. Fica com essa aula muito massa pra você com o Pedro Júnior. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui pra conversar e continuar nosso tema aí de hemoterapia. Mas não tem como a gente falar de hemoterapia sem falar sobre hematologia e as doenças hematológicas. Então é o que a gente vai tratar na aula de hoje, tá ok? Prestem bastante atenção, vou ativar aqui a canetinha pra eu fazer algumas anotações enquanto a gente vai conversando sobre o nosso tema. O que é hematopoiese? Hematopoiese nada mais é do que a produção das células do sangue. A gente tem que entender alguns fatores relacionados à hematopoiese. Que fatores são esses? São células sanguíneas, ok? Ok, são células sanguíneas. Essas células sanguíneas são temporárias, porque elas não são permanentes. Uma vez que a célula é produzida, ela vai ter uma sobrevida pra sempre? Não. Ela tem uma sobrevida e cada uma tem a sua própria sobrevida, tendo aí a substituição dessas células, tá ok? Então elas são temporárias. A gente tem então dois termos, que é produção e destruição das células sanguíneas. A produção a gente trata de hematopoiese. A destruição a gente fala de hemólise, tá? Só hemólise? Não, mas principalmente porque é o que a gente fala de mais, principalmente relacionado a células temporárias, tá? Que são os nossos eritrócitos. Pra que haja uma estabilidade do organismo, né? A gente tem que manter a hematopoiese sempre funcionando. Pra quê? Pra fazer essa substituição de células. Assim como elas são destruídas, elas são produzidas, né? É um processo bem complexo e por isso que o organismo dia a dia, né? Diuturnamente, trabalha em cima da hematopoiese pra manter o equilíbrio do organismo. Então a gente tem o número total dessas células se mantendo sempre como estável, tá? E aí a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de exames laboratoriais, os valores de referência. Que é o quê? Que é o intermédio aí da estabilidade da quantidade dessas células. Pra gente saber que se houve um desvio pra mais ou pra menos, a gente tem como avaliar o que pode estar acontecendo com aquele nosso paciente pra tratá-lo de maneira correta. Então o número ele geralmente é estável em pacientes que são saudáveis. Então esse número de células tem que ser estável. Essa imagem eu já mostrei pra vocês, mas é pra vocês não se esquecerem, pra vocês fixarem nelas, que a gente tem o quê? Porque a gente sempre vai ter, quando se trata de sangue, plasma, que é o quê? 55% da constituição do nosso sangue. O que que ele... Qual que é a função dele? Carregar todas as nossas células, certo? Porque as células, por terem volume, por terem corpo, elas não têm mobilidade. Então pra existir a mobilidade, a gente precisa aí do plasma pra fazer essa condução. E o plasma, ele é 90% água, justamente pra facilitar, tá? A condução dessas células. Dentro das células, a gente tem o quê? Eritrócitos, que são as células vermelhas, certo? Os glóbulos vermelhos. A gente tem os leucócitos aí, ó, apresentados de várias... Em várias células diferentes, diferenciadas. E a gente tem as plaquetinhas aí, escondidas, né? Porque elas são sempre pequenininhas. Que não são células, mas sim fragmentos de célula, ok? Então a gente tem que ter bem claro as partes do sangue, pra gente conseguir entender o quê que pode estar acontecendo com o nosso paciente. Certo? Aqui a gente retrata a hematopoiese. Na hematopoiese, a gente tem o quê? Todas as células que vão ser derivadas de uma célula principal, que é uma célula tronco, uma célula pluripotente. Então a gente tem essa célula tronco pluripotente, e a gente tem os fatores, né? Que são os indicadores de maturidade e amadurecimento dessas células. Porque elas não vão amadurecer sozinhas. A gente tem alguns órgãos relacionados a ela. Porque toda célula tronco, ela vem da onde? Da medula óssea. Então a gente tem fatores que fazem essa diferenciação. Então a gente tem uma linha que é a linha linfóide, tá? E uma linha que é a linha mieloide mista. Quando a gente fala de linfóide e mieloide, são as primeiras alterações, tá? De maturidade e diferenciação celular. Então a gente tem os linfóides se transformando, né? Inclusive com o auxílio do Timo em linfócitos B, T e células NK, né? Natural Killers. E quando a gente fala de mieloides, a gente tem que entender que elas se diferenciam em uma quantidade maior, em uma complexidade maior de células. Que células são essas? Olha esse termo que a gente tem aí, essa abreviação da célula progenitora mieloide mista. Tá vendo o CFU? Esse CFU, mais conhecido por nós, né? Brasileiros no laboratório, como UFC. O que é UFC? Unidade Formadora de Colônia. Então é aí que a célula se divide pra fazer a maturação, o amadurecimento, em uma célula diferenciada. Então eles vão precisar de quê? Fatores de crescimento, proteínas e ativadores pra ter essa diferenciação. Essa célula tronco pluripotente inicial que a gente tá vendo lá em cima, ela começa a primeira divisão dela pra ela ser criada. E essa divisão, ela faz com que a primeira, né, dessas células se diferencie em mieloide ou linfóide. E a segunda dessas células, que ela volte pra medula óssea pra repovoar e fazer a produção de novas células. Quando ela volta, ela tem uma nomenclatura conhecida como homing, que é voltando, né, voltando pra casa, voltando pro lugar de origem dela, enquanto a outra vai se diferenciar em leucócitos, eritrócitos, plaquetas, ou até mesmo, né, os nossos linfócitos, se ele seguir a linha linfóide de diferenciação. Assim como a gente tem o UFC, que eu acabei de mostrar pra vocês, o CFU, a gente tem as unidades formadoras de colônia pra cada diferenciação. Quando a gente trata de UFC-E, a gente fala de eritrócitos, porque é a unidade formadora de colônias, eritróide, tá? Quando a gente fala de megacariócito, o megacariócito, lembra que eu falei que plaqueta não é célula, plaqueta é fragmento, então plaqueta vai ser o fragmento do megacariócito, e essa unidade formadora de colônias, megacariocítica, vai fazer essa diferenciação, e o fragmento vai ser nossas plaquetas. Agora, quando a gente vai tratar da unidade formadora de colônias granulocítica, é onde a gente tem grânulos, e onde a gente tem nossos grânulos, os nossos leucócitos, certo? Então a gente tem a diferenciação aí dos granulócitos, certo? Monocíticos e osinofílicos, tá? Então os monocíticos, a gente tem diferenciação em monócitos e neutrófilos, e osinofílicos e basofílicos, entre eosinófilos e basófilos. Então a gente tem a apresentação, maturidade e todas essas células disponíveis para o nosso organismo utilizarem elas, enquanto outras células vão gerando hemólise ou passando pelo processo de fagocitose para serem eliminadas da corrente, porque elas já perderam função essencial. E como tudo aquilo acontece? De forma natural? Não. Com fatores de crescimento envolvidos, tá? Então a gente tem a interleucina 3, a gente tem trobopoetina, eritropoetina, tudo isso relacionado à necessidade de maturidade, tá? E diferenciação das nossas células. A gente vê aí também a interleucina 5. Então a gente tem vários desses fatores que vocês não precisam saber eles, porque até então não foram cobrados esses fatores de crescimento, mas é bom vocês entenderem o processo de maturidade das células e diferenciação das mesmas. Na hematopoiese, a gente tem um fator principal que é a nossa medula óssea. Ela que produz todas as células hematopoéticas do nosso organismo. Só que a gente possui órgãos hematopoéticos que, em alguns casos específicos, também auxiliam na produção dessas células hematopoéticas. Porém, não é a função principal deles. Então o que eles fazem? Eles participam do processo de maturidade, de amadurecimento das células, ou de eliminação dessas células, destruição dessas células da corrente, certo? Mantendo assim o equilíbrio do nosso organismo. Quais são esses órgãos hematopoéticos? O baço, linfonodos, timo, fígado, tubo digestivo e rins. Porque eles estão envolvidos diretamente na maturidade e diferenciação das nossas células. Lembrando sempre que a medula óssea é responsável pela produção das nossas células hematopoéticas. Agora a gente pode falar um pouquinho das doenças hematológicas, que são as afecções do sistema hematopoético. A mais conhecida, mais comum e com diversas causas é a anemia. O que é anemia? Qual é a descrição, a definição da anemia? Diminuição do número de glóbulos vermelhos ou da concentração de hemoglobina. Em alguns casos, ambos estão reduzidos, ou um ou outro, ou nesses casos específicos, os dois estão reduzidos. A gente tem uma imagem aí demonstrando de maneira figurada uma lâmina que só conteria eritrócitos em casos de pacientes normais e em casos de pacientes com anemia. A gente tem uma redução na quantidade e também se você levar em consideração algumas células que estão presentes aí no tamanho, na diferenciação dessas células que pode ser relacionado a alguma anemia específica. Dentro das anemias, quais são as causas dela? Primeira delas e mais conhecida, mais importante para quem trabalha com ambiente hospitalar é a perda sanguínea, hemorragia. Ou o paciente teve um traumatismo e chegou no hospital sangrando, ou durante um procedimento cirúrgico ele passou por uma hemorragia também e a gente tem aí uma perda sanguínea considerável. Se o paciente teve a perda sanguínea, necessariamente ele vai precisar tratar essa perda sanguínea porque ele vai estar num quadro de anemia? Não obrigatoriamente, porque tem que ser avaliado várias questões, não só a questão da perda sanguínea e o volume que foi perdido. O que mais são causas? Destruição excessiva de eritrócitos. Essa destruição excessiva é aquilo que a gente chama de hemólise e as causas da hemólise podem ser diversas. O que mais pode causar anemia? Insuficiência da medula óssea. Essa insuficiência da medula óssea pode ser por produção em queda, ou seja, diminuição da produção de células ou por algum dificultador da produção dessas células e liberação delas para a corrente. Distúrbios nutricionais. Deficiência de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico. Ferro, vitamina B12 e ácido fólico são diretamente relacionados à maturidade e produção de eritrócitos. Então a gente tem que levar em consideração que deficiência, distúrbios nutricionais, deficiência nutricionais desses compostos podem fazer com que a gente apresente uma anemia porque o eritrócito não vai conseguir se formar ou ele não vai conseguir atingir a maturidade suficiente para ser funcional. Certo? Distúrbios metabólicos. Algum distúrbio do próprio organismo do paciente que por mais simples que ele possa parecer, por exemplo, uma deficiência pulmonar que a gente tem uma diminuição de oxigenação é o suficiente para a gente ter uma diminuição na produção de eritrócitos. Então a gente tem algum distúrbio metabólico que pode comprometer isso e dificultar a produção de eritrócitos. Ou então, por exemplo, uma má formação congênita. Má formação congênita que eu comentei agora há pouco as nossas hemácias em forma de foice. São nossos pacientes famosamente conhecidos como falciformes. São má formações congênitas onde a gente tem hemácias eritrócitos em forma de foice que perdem totalmente a função que é o que? Transporte de oxigênio, nutrientes no nosso sangue. Então a gente tem uma má formação congênita dele. Só os falciformes? Não. A gente tem também outras funções alteradas e outra formação de eritrócitos que dificulta o transporte de oxigênio, por exemplo. Radiações e drogas. Radiações e drogas podem estar diretamente relacionadas à supressão da medula óssea. A supressão da medula óssea faz com que a medula tenha uma atividade interrompida. Tenha uma dificuldade maior em produzir células no processo da hematopoiesia. Então essas radiações de drogas não necessariamente drogas ilícitas. Tem drogas ilícitas que podem prejudicar de maneira muito forte de maneira aguda a medula óssea no processo de produção de células sanguíneas. Vamos para as classificações da anemia de acordo com a etiologia. Se ela é hemorrágica ela simplesmente vai se tratar de perda sanguínea. A gente não tem muito com o que falar sobre isso. É simplesmente um paciente que está com alguma hemorragia perdendo um volume grande de sangue. Quando ele perde um volume grande de sangue a gente sabe que ele não está perdendo só eritrócitos. Ele está perdendo sangue total. Nossas plaquetas estão tentando reverter esse processo mas dependendo da extensão da lesão ele não consegue e a gente acaba tendo uma perda sanguínea muito importante que a gente precisa utilizar algum tratamento. Hemolítica comentei agora pouco destruição excessiva das hemácias ou seja é hemólise o que pode causar isso? Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente está em ambiente hospitalar o que pode gerar hemólise num paciente? Uma transfusão a gente está falando de hemoterapia uma transfusão a BO incompatível porque dependendo do hemocomponente que a gente transfundir a gente vai ter ali um conflito entre as células que o paciente possui e as células que ele está recebendo de algum doador a gente já leva em consideração que são pessoas diferentes então a genética muda não é totalmente compatível existem os riscos e se o a BO é incompatível a gente vai ter um desencontro entre a genética das duas células em que elas vão se atacar e gerar a hemólise então uma destruição excessiva dessas hemácias pode causar hemólise e um problema de circulação com relação a troca de gases de oxigênio principalmente etiologia aplástica o que é isso? é insuficiência da medula óssea é a medula óssea que não tem capacidade de produção para suprir as necessidades do organismo do nosso paciente falciforme olha o falciforme a gente tem a representação em imagem do que é uma hemácia falciforme ela é um defeito congênito que as hemácias apresentam forma de foice isso daqui é uma hemácia normal saudável e isso aqui é uma hemácia falciforme ela tem um formato de foice pelo fato de ter esse formato irregular não ser perfeita como um eritrócito saudável ela não tem capacidade de troca de oxigenação 100% igual a nossa célula saudável isso faz com que a gente tenha um prejuízo na troca gasosa e esses nossos pacientes que tem um defeito congênito não conseguem fazer a troca gasosa e geralmente eles lidam também com hemólise por conta do rompimento de hemácias ferro priva leva em consideração o termo a terminologia o que é ferro priva privado de ferro é um paciente que tem um distúrbio nutricional que não tem o consumo suficiente de ferro se ele não tem o consumo suficiente de ferro ele vai prejudicar a produção do eritrócito porque dentro do eritrócito a gente tem o que hemoglobina qual que é a função da hemoglobina carregar o ferro então a gente não tem ferro a hemoglobina não consegue amadurecer o suficiente não consegue aí ter uma função correta que deveria etiologia perniciosa o que significa perniciosa é a deficiência do fator intrínseco do estômago que metaboliza a vitamina B12 não necessariamente ela vai ter uma deficiência desse fator intrínseco tá às vezes é simplesmente porque não tem B12 então como tem a imagem demonstrando aí tem o nosso estômago temos os fatores tá intrínsecos responsáveis pela metabolização da B12 e a B12 se a gente tira qualquer um desses dois elementos ou a B12 ou o fator intrínseco a gente vai ter uma anemia perniciosa porque isso faz com que a maturidade do nosso eritrócito não seja completa a gente vai ter aí uma anemia perniciosa anemia megaloblástica é deficiência do ácido fólico ou do B12 vamos focar de novo na nomenclatura megaloblástica a gente está falando de algo mega se ela é megaloblástica mega a gente está falando de aumento aumento de tamanho tanto de eritrócitos como de leucócitos então é um tamanho anormal é um tamanho maior do que o previsto para essas células porque está com deficiência de ácido fólico ou B12 todas essas que eu acabei de falar perniciosa megaloblástica ferropriva elas simplesmente são tratadas com reposição desses nutrientes quando a gente repõe os nutrientes a gente resolve de certa forma não de maneira imediata mas o quadro clínico daquele paciente a gente vai controlar aquela anemia fazendo com que a partir daquele momento já que ele é um paciente saudável passando por um quadro anêmico ele consiga resolver produzindo eritrócitos com qualidade já que a gente forneceu os nutrientes necessários para ele outra forma de classificar as anemias é conforme a morfologia que é o que? o formato dos eritrócitos qual que é o formato dos eritrócitos? então a gente fala de morfologia e a gente tem alguns termos que termos são esses? normocítico macrocítica microcítica normocrômica microcítica hipocrômica quando a gente fala de normocítica é uma hemácia que tem um tamanho normal se ela está macrocítica ela é megaloblástica lembra que eu falei? é uma anemia megaloblástica então a macrocítica a gente tem um volume de tamanho dos eritrócitos maior do que o normal se a gente for tratar da microcítica normocrômica ela tem um tamanho diminuído ela não consegue passar pelo processo de maturação dela por falta de algum fator e essa falta faz com que ela seja microcítica só que ela é normocrômica se ela é normocrômica a coloração dela está normal se a coloração dela está normal significa que a hemoglobina dentro da hemácia está ok a única coisa a única questão que a gente tem que levar em consideração é o tamanho é o diâmetro desse nosso eritrócito e quando a gente fala de microcítica e hipocrômica a gente fala de uma hemácia que está reduzida em tamanho e reduzida em quantidade de hemoglobina dentro dela certo? então a gente tem que levar em consideração essa terminologia para a gente conseguir identificar isso ser um primeiro passo para a identificação de uma possível anemia por exemplo e esses termos vão nos indicar isso aí quando a gente pega um hemograma a gente tem lá alguns termos por exemplo VCM HCM CHCM RDW que relação eles têm com as anemias com o hemograma e com os eritrócitos VCM significa volume corpuscular médio ele é medido em fentolitros e ele está presente em valor de referência de 80 a 100 fentolitros de medida o que é HCM? é hemoglobina corpuscular média é a quantidade de hemoglobina que eu tenho em cada um dos nossos eritrócitos de maneira média então a gente faz a padronização eles são medidos em picogramas e o valor de referência é de 30 a 33 o que é CHCM concentração de hemoglobina corpuscular média é quanto de hemoglobina que eu tenho na média dentro de cada hemácia certo? é a concentração da hemoglobina e RDW RDW é um valor interessante por quê? porque ele vai mostrar pra gente se o tamanho a proporção das células está muito dispar ou não o que isso quer dizer? se o tamanho é muito diferente é muito heterogêneo entre células normocíticas macrocíticas microcíticas se o tamanho se o RDW estiver entre 11 e 14% a gente sabe que está bem homogênea distribuição maturação os eritrócitos se apresentam mais ou menos na mesma proporção de tamanho e o paciente tem um quadro estável então a gente tem esses valores de referência de acordo com os termos que a gente vai levar em consideração nos termos do hemograma vamos dar uma olhadinha no hemograma agora só pra gente começar a se familiarizar com ele esse hemograma é um hemograma completo hemograma completo é uma terminologia que não se usa mais porque todo hemograma é completo as máquinas fazem todas as análises de diferenciais de células e de morfologia quantidades então a gente não precisa se preocupar em chamar de hemograma completo mais então nosso hemograma tem o que? eritograma que vai avaliar os glóbulos vermelhos leucograma que vai avaliar nossos leucócitos e série plaquetária que vai avaliar nossas plaquetas então a gente tem aqui glóbulos brancos certo? e série branca do nosso hemograma onde a gente tem plaquetas e leucograma ou seja nossa série leucoplaquetária e aqui a gente tem o eritograma a gente não precisa se preocupar com o plasma por exemplo precisa só que ele está relacionado aqui diretamente com o hematócrito porque a partir do momento que a gente tem o hematócrito a gente sabe proporcionalmente quanto de plasma que a gente vai ter certo? então a gente fica tranquilo com relação a isso a gente não precisa simplesmente pensar assim ah, será que esse paciente tem quantidade de plasma suficiente ou não? o hematócrito vai dizer isso e se ele tiver em tiver normal está tranquilo se tiver elevado o hematócrito a gente tem que pensar que o paciente pode estar por exemplo simplesmente desidratado como a gente hidrata um paciente com soro ou com reposição hídrica mesmo de água então a gente tem aí nesse hemograma nossas hemassas qual é a quantidade que está apresentado aí? 5,53 milhões por milímetro cúbico nosso valor de referência porque esse nosso paciente é homem é 4,5 a 6,10 então está dentro do esperado hemoglobina 16,4 dentro do esperado hematócrito 49,7 dentro do esperado VCM os termos que eu falei agora VCM 89,9 está bem dentro dos valores de referência aqueles valores de referência que eu falei antes com os valores de referência desse laboratório são um pouquinho diferentes mas isso não quer dizer que um esteja certo ou esteja errado cada um de acordo com o seu método de análise vai avaliar e ter valor de referência específico então a gente sempre leva em consideração o valor de referência do laboratório que emitiu aquele certificado aquele hemograma o exame HCM hemoglobina corpuscular média 29,7 picogramas dentro do que a gente espera CHCM 33 dentro do que a gente espera RDW 12,6 tranquilo a gente tem uma margem de diferença de tamanhos de massa muito tranquilos vamos avaliar o nosso leucograma tudo certo também bastonete zero segmentados 37 conforme a gente fala mas está abaixo não mas em valor absoluto ou relativo porque está dentro do que a gente espera tá bom gente e os inófilos está ok e os inófilos está relacionados a um quadro alérgico os leucócitos estão em número em proporção normal então a gente sabe que não tem nenhum tipo de infecção nenhum tipo de problema o organismo não está combatendo nenhuma infecção masófilos linfócitos os nossos linfócitos 3.213 51% dentro do que a gente esperava ah mas está um pouquinho acima que o nosso valor de referência de 20 a 50 gente 1% ali não vai fazer diferença nesse nosso paciente que em todos os outros parâmetros indicou que está saudável monócitos 9 dentro do esperado e nossas plaquetas 250 mil vezes 10 a terceira por milímetro cúbico é um paciente que tem condições de ser doador de plaquetas com certeza tanto de aférise quanto de sangue total então a gente sabe que esse paciente está bem tranquilo com relação a doação de sangue pessoal finalizamos agora as anemias a gente vai dar um intervalo e vamos continuar com hemofilia leucemias agora na sequência da próxima aula até mais Tchau 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 Tchau